Música Eu tenho o prazer de estar aqui com a atriz Denise Fraga, que está no Teatro Iguatemi, que agora há poucos dias mudou o nome, não é mesmo? Agora é Teatro Oficina do Estudante, prazer estar aqui com você e você está chegando em Campinas aqui com a peça, eu de você Eu estava falando, eu fico muito feliz de trazer esse espetáculo para cá, todos os espetáculos são especiais para mim, mas esse tem uma... Aconteceu uma coisa com essa peça em São Paulo, a gente ficou seis meses em São Paulo no Teatro Vivo, foi assim, incrível E como Campinas é uma praça que a gente adora, pertinho de Jundiaí, né? Não, e é um lugar que a gente já sabe que a gente chega, eu cheguei aqui no teatro hoje, eu falei, ah, eu vou lá para o meu camarim E eu falei, meu camarim, é porque a gente tem uma continuidade aqui, né? Não tem nenhum ano e meio, a gente estava aqui com a visita da velha senhora E está, nenhum ano e meio depois, com outro espetáculo, eu fico muito feliz com isso, com essa continuidade E esse espetáculo é um solo pela primeira vez, quer dizer, eu não estou sozinha, tem uma banda, eu canto, tudo, dizem Que legal, eu de você, é legal a gente falar, o eu é ela e o você somos nós, é uma história de todo mundo? Não, eu acho que é uma proposta, é uma proposta de ser eu de você, não só eu das pessoas, mas todos nós tentarmos esse eu de você Que é estar na pele do outro, fazer um exercício real de alteridade, de tentar calçar os sapatos alheios, olhar pelo olhar do outro E eu acho que as histórias que nos chegaram e a gente, o movimento que o espetáculo tomou, a maneira com que a gente apresenta as histórias A gente convida a plateia para esse exercício de realmente a gente começar a escutar, a fazer um exercício de presença, de escuta Eu acho que tem um lugar, não sei, onde todos nós nos conectamos, que lugar é esse? É a nossa investigação, né? Onde é o lugar que todos nós somos iguais? Iguais, nunca seremos iguais, mas que nos arrebata a todos, né? A peça, ela não é meio para isso, assim, nesse lugar aqui, né? Te convido para ficar comigo nesse lugar aqui, onde nós não temos mais lados, onde nós temos que nos prestar atenção E fazer isso de uma maneira divertida, né? As pessoas... No outro dia eu ouvi de um moço que eu adorei, que ele falou para mim assim Olha, eu sempre nas suas peças eu rio e choro Só que nessa você conseguiu a proeza de me fazer rir e chorar ao mesmo tempo Não é como uma atriz talentosa como você, não é? A peça tem essa brincadeira mesmo, essa montanha russa de emoções, assim, de ir de um lugar para o outro Você estava falando, eu te cortei, é um solo e você vem com a banda também Então, nós não podemos contar, logicamente, que vocês têm que vir assistir Mas eu já dei aquela cantadinha na Denise Que precisem ir para Jundiaí no nosso Teatro Politeama, que é maravilhoso A gente sempre vai para Jundiaí A gente não está marcada, mas eu acho que talvez alguma hora Mas eu aconselho vocês virem aqui a Campinas, que é aqui do lado Vocês veem, porque eu tenho certeza que vocês vão querer ver de novo Quem sou eu para falar, mas o que acontece é que a peça tem muitos repetentes Muita gente que volta, muita gente voltou em São Paulo É gostoso, não é? Porque eu acho que cada vez que você assiste, é que nem filme, não é? Que a gente assiste, você observa alguns detalhes que você deixa passar E essa peça tem uma particularidade, que ela é diferente a cada noite Ela é... acontece alguns joguinhos que estabelecem uma diferença da peça Dependendo do dia Ah, interessante E é legal a gente falar, o pessoal que está aí nos acompanhando Que foram selecionados, as pessoas mandaram cartas, né? A Denise estava contando aqui, teve a coletiva, você também está vendo algumas imagens aqui Com a imprensa local e regional aí E vocês puseram um anúncio no jornal, em rede social Falando para as pessoas, mandaram histórias do seu cotidiano, né? Achei tão interessante isso No próprio vídeo que a gente pedia as histórias na rede social A gente fez um anúncio no jornal também Eu falava isso, eu quero subir no palco para contar a sua história Eu quero calçar os seus sapatos, viver o que você viveu Olhar pelo seu olhar Mas a ideia inicial da peça era misturar essas histórias com literatura, música, poesia, né? O que a Cláudia viveu Igual àquela canção do Chico Fernando Pessoa escreveu esse poema E se o Otávio, quando estivesse passando por isso Tivesse lido esse poema do Pessoa, talvez ele passasse melhor Essa trança de... Eu sempre falo que quem lê das Soievski e Fernando Pessoa No mínimo vai sofrer mais bonito Porque sofre com a complicidade dos poetas Eu acho que é uma pessoa que vive acompanhada da arte Que vai ao teatro, que vai ao cinema, que lê Ela é uma... que ouve boa música, né? Eu acho que quando você está sofrendo Você passa pelos seus dramas com companhia Pelo menos Porque você tem a maior capacidade de compreensão De que você faz parte de uma humanidade Onde até Dostoiévski escreveu aquilo Então ele viveu aquilo que você está vendo também Onde até a Clarice escreveu Clarice Lispector escreveu aquele conto Drummond fez esse poema Chico fez essa música Sobre aquele mesmo tema que você agora chora suas lágrimas Então eu acho que quem vive a arte... A arte... eu sempre falo A arte nos salva da mediocridade dos dias Ela nos põe em outro lugar Para você o que significa o teatro? Tem sido a minha vida Mas assim... eu acho que o teatro é um ritual Muito poderoso de reflexão Onde as pessoas fazem um pacto Que elas vão se unir por uma história Elas vão se unir naquela noite É um... eu falo até na peça Eu falo sobre um pouco isso Que legal E o humor? O humor? Está faltando humor na vida das pessoas? Porque você fala um pouco desse... Do indivíduo, né? Como que ele está se transformando O ser humano está se transformando muito A gente está... Está tendo que se reconhecer aí É, sim Eu acho que isso é uma conversa longa, né? Que eu acho que a gente teve assim Uma mudança de comportamento muito grande Nos últimos anos pela vida virtual Eu acho que a gente está tomando um olé aí Da tecnologia Uma coisa fascinante Mas que a gente está usando Está se lambuzando, né? Quando muita sede ao pote A gente está meio patinando nessa... Está levando umas rasteiras De uma coisa que podia ser muito bem usada Eu acho que a gente está sendo mais usado Do que usando, né? Mas eu acho que o humor que você perguntou Eu acredito Eu sempre falo A Denise, tudo que você faz tem humor? Não, não tem tudo Mais ou menos Acho que vai ter Porque não é questão de ser engraçada Eu acredito no humor Eu acredito no humor Como uma ferramenta para o autoconhecimento Você, quando você ri Você se reconhece Você ri porque você entende Que você faz aquilo E por isso você ri O humor ajuda você a se reconhecer, né? Então eu acho que vários autores que eu amo Se utilizam do humor para fazer E a peça, claro, que invariavelmente teria humor também E tem emoção, humor, tudo junto Quantas histórias, mais ou menos, elas se interligam? Que vocês selecionaram dessas 300 histórias? Então, a gente começou a trabalhar na sala de ensaio com 25 Mas saíram Hoje, eu nem sei quantas Porque tem umas que tem pedacinhos Então, eu acho que deve ter ficado umas 20 histórias Onde algumas são só um pedacinho, né? Você fala um pouquinho do pai também Que gosta de cantar, não é? Nós não podemos dar spoiler, mas... É, é porque qualquer coisa Eu não gosto muito de ficar falando da história em si Porque ela não... O espetáculo não é a história Ele é essa história de todos nós Que se formou a partir dessas histórias Nós ouvimos uma moça também Falou uma coisa muito bonita A gente faz uns debates depois da sessão Aqui a gente vai fazer um debate no sábado Ai, que gostoso Depois do espetáculo Depois do espetáculo Assim, a moça falou assim Vocês fizeram uma colcha de retalho Que cobre todos nós E eu acho que é isso, assim Essa... E a gente catar uma coisa muito cotidiana E colocar nesse campo do extraordinário Aquilo que é o ordinário A gente põe para o lugar do extraordinário Que gostoso bater esse papo Então vamos chamar o pessoal Porque a gente já vai aqui O pessoal já pode vir esse final de semana Isso, vem Vem, mesmo que a gente ainda vá para Jundiaí Vem Porque a gente está aqui do lado Até você... Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Certeza Pode vir falar comigo depois E aí você tem a chance de repetir Quando a gente for para ir Se a gente for para ir Então, no teatro Iguatebi Campinas Vem estar com essa delícia aqui Que é a Denise Fraga Que a gente pôde Estar perto Gostoso É tão bom ouvir você falar A gente estava ali É muito bom Parabéns por esse trabalho E por dividir tanto conhecimento com a gente Obrigada Obrigada a você Sucesso Sucesso Acordo às seis da manhã morrendo de sono Entro no chuveiro Não Ponho água para ferver Tomo meu banho Ponho meu traço social Meu sapato de salto Tenho uma bolha no meu pé Band-Aid Faço a minha maquiagem Chama os meninos Acorda Ninguém quer ir para a escola Tem que ir Tem que ir Tem que ir Eu trabalho acumulo Corpo câncer Cabeça Torre Não consigo fazer A fisioterapia Que eu tenho que fazer No ombro Não consigo visitar Minha família no exterior Daqui a pouco Minha mãe nem lembra Quem eu sou Mas a Tânia tem que pensar Positivo Essa é a filosofia do seu chefe Gestor Líder As paredes da nossa casa são brancas Entra vento pela janela Tem uma árvore do outro lado da rua Tem uma mangueira no quintal Os temporais continuam Com eles eu me acostumo Mas eu não posso Com o tempo nublado Por muito tempo Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Yolanda Eternamente Yolanda Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Fazer amor de madrugada Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Friend en callback Amor com o seu ondito de pirata Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Trade que licença aogradável Fazer amor de edal Ai eu adoro caroque E...